Cinco máquinas de 15 kg lavando ao mesmo tempo, Genco G31, Amana NCR15, Electrolux LEC15, LED15 e Laje15, né, lavando ao mesmo tempo, né, cinco máquinas. Tirei aqui o filtro da, o filtro que ele, se apertar aqui ele joga os fiapos pra fora, né, o da LEC15 é bem prático, né, nem se compara com o da LED15, principalmente com o da Laje15, esse aqui é muito top, esse filtro. Vamos colocar ele de volta. Pronto, coloquei. E vamos iniciar ela aqui. Vamos lá. A primeira que bateu um nível, já volto. Passa longe dos 15 kg essa, tem cara de uns 12 kg, 11 kg. Opa. não higienizei aqui suepinho no fundo do agitador pega água em todos os níveis tablet demora pausar Comece tudo do zero. Parece com a BWK14. Vai ir para cá. Vai ficar junto com as outras aqui. Ela lavando as outras. Estou tudo centrifugando aqui. Epa. Tem, tem, tem. Não é o som dela, não. Não tem filtro, tá? Ah, gente, com o G31. Desculpa, gente, com o G31. Só a tampa de filtro aqui. Tem. Tem. Tom. 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 Tom, Tom. 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 Até que enfim parou o barulho na mecânica Isso aqui fica aqui Esperar isso aqui Drenar Vou botar logo Acho que é isso né galera Valeu falou